A matemática sempre foi um terror para os estudantes, não para um trio de alunos da Escola Estadual Maria Aparecida, que vem fazendo bonito nas Olimpíadas de Matemática da Unicamp, que está sendo a única escola pública a representar em Dayatuba no projeto. A equipe se classificou para a final das Olimpíadas na categoria alfa e agora vai disputar o prêmio com estudantes do Brasil inteiro. Um dos alunos do trio é Raul Oliveira, que contou como está sendo a experiência de participar das Olimpíadas. Está sendo uma experiência bem diferente, já que é a primeira prova de Olimpíadas que eu participo em trio. Eu já tinha feito as OBMAPs passadas, mas de trio é a primeira que eu estou fazendo. Eu não esperava ser um conteúdo tão avançado, teve algumas coisas que eu não conseguia entender muito bem, mas agora eu estou estudando um pouco mais e estou pegando melhor os conteúdos. Já o outro componente do trio é Matheus Mota, que falou das dificuldades da competição. Eu não sabia que ia ser tão difícil para falar a verdade. No comecinho eu achava que ia dar para passar até no final sem dificuldade, mas depois da primeira e segunda fase eu estou surpreso até com o que deu para fazer. A primeira fase dá para fazer sem muitos problemas, só conteúdo que cai em aula normal, só que a segunda já é bem mais avançada. Para Rafael Silva, as orientações do professor foram fundamentais para o bom desempenho. Bom, está sendo bem diferente, já que é a primeira vez que eu estou participando das Olimpíadas de Matemática. E a matéria, como o Matheus falou, é bem difícil, é bem diferente. A primeira e a segunda fase, algumas matérias ali eu não sabia, mas aí o professor passou algumas coisas, também umas dicas do Matheus, e aí eu consegui entender um pouco melhor. Estamos estudando aí as matrizes, que não é muito fácil, mas o professor aí está ajudando bem a gente aí, e a gente vai estar nessa final aí, preparado. O professor Julián, que é o responsável pelo projeto na Escola Maria Aparecida, falou do sentimento de orgulho dos alunos. Orgulho. Eles são alunos extremamente dedicados, foi um desafio tanto para eles quanto para mim. É um projeto sensacional da Unicamp, e ver assim que eles estão chegando, chegaram na final, né, entre tantas escolas, quase duas mil equipes, eles estão na final. É orgulho e honra, né, você estar fazendo parte desse projeto. Porque eles são os pioneiros, eles são a primeira equipe de matemática da escola. Eles iniciaram o projeto, eles são os primeiros que fundaram essa equipe. Já o coordenador pedagógico da Escola Maria Aparecida, o Neto, comentou que ficou contente com o desempenho dos alunos. Olha, eu fico super contente, com grande esperança que outros alunos também tenham esse interesse a participar. Como o Juliá falou, foi a nossa primeira equipe, que através dessa primeira já chegamos na final, que tenham mais alunos interessados a participar. Nós sabemos que tem vários alunos com grande capacidade. Basta incentivá-los. A fase final das Olimpíadas de Matemática da Unicamp acontece nos dias 3 e 4 de setembro, na Unicamp, em Campinas. Tales Figueiredo, para a Rádio Jornal.